Olá meus amigos e minhas amigas, começamos aqui mais um trabalho, aqui a gente já colocou as vigas, vocês viram em outros vídeos, colocamos o skype, eu começo gente só de baixo para cima, o que que eu faço, eu vou de cima para baixo medindo quanto as telhas vai, aqui eu defini a última telha aqui, para não pegar recorte na parte de baixo, se eu começar de cima sem medir, vai dar recorte na sua parte do beiral, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de começar com a telha inteira, porque eu não gosto de tirar essa parte da telha aqui gente, essa parte da telha aqui é muito importante, não pode ser cortada, ok, se tiver que cortar, corte em cima, mas o bom é que a telha fica inteira, então a gente me deu aqui, já tem outros vídeos, a gente pregou todos os skype com pregos grandes, todos os skype um por um, com pregos grandes, não está pegando aí camera man? ó, os pregos ficou assim, ultrapassou aqui, cerca de 6 centímetros gente, então ficou tudo bem pregado, tivemos que pregar com a marreta gente, para poder sair um, ou para poder, a gente furou os skype primeiramente com uma furadeira, que os skype não precisam do prego romper, e a viga a gente foi na marra mesmo, então ficou um negócio legal, agora a gente vai começar aqui as ricas para vocês, ok? nota-se que ali embaixo gente, tem o posto de luz, e a gente, o fio vai ficar abaixo do posto, estão todos isolados aqui ó, os fios estão todos isolados, então não tem risco, vai trabalhar perto de força, chame a rede de energia da sua cidade, peça para isolar os fios, para que você não venha sofrer acidente, aqui gente eu estiquei uma linha, geralmente se põe os skype depois serra, eu já coloquei um skype aqui na parede aqui ó, certo? e outro lá gente, está sol, mas a gente está vendo, vou mostrar para vocês aqui ó, o sol está aqui ó, vocês veem que aqui também tem uma linha ó, eu serrei os skype tudo embaixo, ok? esses skype lá naquele, no primeiro lá gente, eu coloquei o skype, aí coloquei um nível em pé, e risquei certinho, aí eu fiz um molde, e com a linha eu estiquei todinho aqui ó, certo? pregamos todinho aqui, agora vamos começar a ripa, ok? tem outro vídeo mostrando, eu tenho outro vídeo mostrando como é que faz isso gente, como calcula as telhas, então aqui embaixo, deu duas telhas, aí no que deu duas telhas, eu recuei aqui, cinco centímetros, para ficar o local da calha esse prego aqui ó, é um prego 25 por 72 gente, ok? muito legal vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Aqui no martelo não vai não. Mesmo com cinto, muito cuidado. Vamos lá. Aqui como eu falei, furei o caibro com a furadeira no prum e a gente colocou aqui gente, porque aqui é uma área onde venta muito. Aí a gente colocou isso aqui, bem forte, tá bom? Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.